Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre Laurie Poland, uma menina de três anos que gostava de brincar com o seu irmão em frente à sua casa. Eles moravam em uma comunidade onde todos se conheciam e isso dava aquele sentimento de segurança, de que as crianças poderiam brincar sem medo. Em um dia de verão, Laurie estava brincando com o seu irmão em frente à residência deles, sob a supervisão do seu pai. Porém, o seu pai resolveu entrar em casa por alguns minutos para pegar algo e deixou as crianças ali, pois não demoraria. Mas esses poucos minutos de descuido fez com que a sua filha de três anos desaparecesse, deixando apenas a calça que vestia caída na calçada. A partir daí se iniciou uma busca frenética por ela. Depois de passar por situações horríveis, ela foi deixada a quatro metros de profundidade e enquanto os policiais corriam contra o tempo para encontrá-la, ela lutava sozinha para sobreviver. Foram vários dias sem água e sem comida, mas superando as expectativas de todos, ela lutou até o fim e se tornou uma sobrevivente. E depois de tudo o que passou, ela ainda ajudou a encontrar o culpado de tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que você ative o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Lori Poland nasceu em 1980 e vivia em Sheridan. Sheridan é uma cidade localizada no estado norte-americano de Wyoming. Ela tinha um irmão de 5 anos e ela tinha 3 anos quando tudo aconteceu. Seus pais se chamam Richard e Diane. Segundo ela, sua família não tinha muitos recursos financeiros. E segundo relatos, ela era uma criança que gostava de brincar, como uma criança comum. Era bem agitada. Tudo ia bem com a família, até o dia 22 de agosto de 1983. Era o aniversário do pai dela e ele pediu folga do serviço, porque queria ficar com as crianças em casa. Eles moravam em uma comunidade e a casa que eles moravam era perto do serviço do pai dela. Na verdade, a casa pertencia ao patrão do pai dela. Como ele era funcionário, o patrão cedia a casa para que eles morassem. Como estava de folga, o pai dela decidiu pintar a casa. Então, estavam todos do lado de fora. E enquanto o pai dela pintava a casa, ela brincava com o seu irmão. A mãe dela estava no trabalho. Era meio-dia quando a mãe dela chegou do trabalho para almoçar. E assim que terminou de almoçar, ela já voltou para o trabalho. Depois de se despedir da esposa, o pai da Lori entrou na residência. Mas ele não iria demorar. Por isso, deixou as crianças brincando do lado de fora da casa. A Lori se recorda de estar bem perto da rua. Um pouco distante do irmão, que estava distraído, brincando e se pendurando nas coisas. Porém, alguns vizinhos e outras crianças também estavam na rua. Ela disse que assim que seu pai entrou, um carro veio na direção dela, já com a porta do passageiro aberta. Quando chegou bem próximo dela, um homem perguntou se ela gostava de doces. E ela disse que rapidamente respondeu que sim. Ele disse que poderia dar doces a ela se ela entrasse no carro. Ela, com apenas 3 anos de idade, pensou que aquele homem estava apenas sendo bondoso. E entrou no carro. Ele a forçou a tirar as calças e jogou as calças dela na calçada. Rapidamente, fechou a porta e saiu com o veículo. Segundo ela, ele nem se preocupou que era meio-dia, um dia ensolarado, e que tinha pessoas por ali que poderiam vê-lo. Era como se ele só estivesse observando e esperando um pequeno descuido do pai dela. Momentos depois, o pai dela saiu de casa e logo viu que ela não estava mais brincando ali. Ele olhou para o seu filho, que agora brincava sozinho, olhou para a calçada e viu que a calça dela estava jogada ali e já começou a se preocupar. Um amigo dele, vendo que ele estava procurando por Lori, jogou as chaves de seu carro para ele e falou para ele ir procurar por ela. Eles imaginavam que ela, brincando, foi andando pelas ruas e logo a encontrariam, mas não foi o que aconteceu. Ele andou com o carro até o final da rua e percebeu que Lori não estava mais por ali. Ela não podia ter ido muito longe sozinha se estivesse caminhando, pois tinha apenas três anos de idade. Ele pediu a ajuda de alguns vizinhos e perguntou se alguém havia visto a sua filha, e alguns vizinhos relataram que viram um carro parando brevemente em frente à residência, mas ele saiu rapidamente. Porém, no momento em que o veículo parou ali, os vizinhos não viram a Lori entrando, gritando ou algo suspeito, por isso seguiram suas vidas normalmente. Richard, o pai dela, a essa altura estava desesperado. Ele então volta rapidamente para casa e faz o que ele descreveu como a pior ligação de sua vida. Ele ligou para a mãe da Lori e disse que a filha deles havia desaparecido no curto período em que ele entrou na casa e os deixou sozinhos. Em seguida, ligou para a polícia. O policial que atendeu se chama Terry. A Lori se lembra dele, pois hoje em dia são muito amigos. Segundo ela, ele é uma pessoa muito boa e faz palestras motivacionais. Logo, a notícia sobre o desaparecimento de Lori se espalhou e toda a comunidade estava desesperada em busca de uma resposta do que aconteceu com a menina de 3 anos de idade. Os policiais iniciaram uma grande busca por ela. Eles passaram a ir na casa de todos os vizinhos, conversando em particular com cada um deles e colhendo qualquer informação que pudesse ajudar. A comunidade inteira se juntou nas buscas pela garota. Alguns ficavam entregando panfletos por toda a cidade e outros ajudavam nas buscas entrando pela floresta. Os familiares dela estavam arrasados e o desespero só aumentava conforme o tempo ia passando sem qualquer notícia dela. Até que, em um ato de desespero, a mãe de Lori decidiu fazer um apelo ao sequestrador e implorou que ele devolvesse a sua filha em segurança. Só traz-a de volta e não a perda, por favor. Naquela época, não existia o alerta Amber, que é um sistema de alerta de rapto de criança, porque ele foi criado em 1996 e o caso da Lori aconteceu em 1983. Nessa época, não tinha redes sociais e o governo também não tinha programas de prevenção em relação a sequestro ou abuso de crianças. Eles não ficavam publicando alertas e fazendo palestras para educar pais e filhos como fazem hoje. Segundo uma entrevista dada por Lori, em 1983, era mais crime causar danos a um animal do que a uma criança. Então, a sentença dada a uma pessoa que machucasse ou tirasse a vida de um animal era muito maior do que a sentença dada a uma pessoa que fizesse o mesmo a uma criança. Enquanto toda essa movimentação acontecia na comunidade, com os pais dela desesperados fazendo apelos na mídia e os vizinhos e amigos andando pela comunidade e florestas à procura dela, Lori estava nas mãos daquele homem desconhecido. Ela relatou que não tem lembranças muito vívidas do que realmente aconteceu naquele carro, porque ela tinha apenas três anos, mas ela tem o que ela chama de memórias fotográficas. O sequestrador dirigiu para as montanhas do Colorado, a 32 quilômetros de distância de onde ela morava. Ele entrou em uma estrada de terra e parou em uma casa abandonada perto de Genesee, e ali ele abusou dela. Segundo ela, ele fez o que queria, e quando terminou, ele a pegou no colo e jogou em uma fossa de esgoto que tinha dentro dessa casa. Essa fossa foi construída para servir como banheiro, então tinha um buraco ali, e foi ali que ele a jogou. Assim que bateu no chão da fossa, ela disse que sentiu uma dor em seus pés, e Lori não tem dúvidas de que ele esperava que ela iria falecer ali, sem comida e água e com os ferimentos. Então, ele took me to the mountains in Colorado, about 20 miles west of Denver, e just found a dirt road. E aí ele found um old, abandonado outhouse, e ele proceeded to do whatever ele wanted to do with me. E quando ele foi feito, ele me put me em cima do o outhouse toilet. Aquela fossa tinha aproximadamente 4 metros e meio de profundidade. Era profunda o suficiente para que uma criança de 3 anos não conseguisse sair de lá sozinha. Ela ficou nessa fossa por 3 dias e meio, sozinha e com muita fome. Ela disse em uma entrevista que sentia que estava morrendo de fome. Ela ficava chorando o tempo todo, mas como estava em uma casa abandonada, em uma estrada praticamente deserta, ninguém a ouvia. Enquanto isso, os pais dela procuravam a mídia para divulgar o caso para o maior número de pessoas possível, para ver se encontravam alguém com qualquer informação que pudesse ajudar. Até que um homem chamado Paul Weaver disse que poderia ajudar, e ele conseguiu dar muitos detalhes a respeito do carro do homem que havia levado a Lori. Ele disse que viu um Datsun sedã laranja, com letras pretas e faixas na parte inferior, que o carro estacionou na frente da casa dele. E dois minutos depois, ele saiu de sua casa, e as crianças vieram correndo em sua direção, dizendo que Lori estava dentro daquele carro. Ele conseguiu notar que a primeira parte da placa era ADV, seguida de três números que ele não conseguiu anotar. Ouçam a gravação dele contando isso. No dia seguinte, uma outra testemunha apareceu. O nome dele era Michael Fisher. E ele disse que uma semana antes do sequestro de Lori, os filhos dele tiveram contato com um homem suspeito nas redondezas. Segundo ele, seus filhos disseram uma semana antes que um homem os havia seguido enquanto saíam da escola. Ele estava tentando dar-lhes doce, se concordassem em tirar as suas calças. Então, o Michael dirigiu até a escola deles, e viu um homem com o cabelo na altura dos ombros e barba. Michael foi na direção dele o chamando, e nisso aquele homem saiu correndo. Michael correu atrás dele, mas o homem foi mais rápido e ele o perdeu de vista. Ouçam a gravação de Michael contando isso. Agora os policiais estavam usando a descrição do carro dada por Paul e a descrição do homem dada por Michael para procurar o culpado de tudo aquilo. Eles ainda tinham esperança de que ela pudesse estar viva e ir nas mãos dele, mas não conseguiam uma pista sequer de onde ela poderia estar. Enquanto isso, dentro da fossa escura, Lori achou algumas madeiras que estavam sobre a água lamacenta e ficou sobre elas para evitar ao máximo entrar em contato com a lama. Ela disse que sua mãe tinha acabado de ensiná-la a usar o penico para não fazer as necessidades na roupa. E ela já estava muito apertada precisando ir ao banheiro, mas estava segurando ao máximo, pois não queria fazer ali mesmo e acabar decepcionando sua mãe. Então, ela não se levantou, permaneceu sentada e segurou até não aguentar mais. O que ela não sabia é que o fato dela não se levantar evitou que ela desmaiasse, pois logo acima de sua cabeça tinha muito gás metano não tratado e sulfeto de hidrogênio que se acumulou na camada superior daquela fossa. Como ela era pequena e estava sentada, ela acabou não inalando esses gases, mas se ela se levantasse, poderia inalar o gás e desmaiar. Ela então cairia na água suja e se afogaria. Ela ficou o tempo todo sentada com os pés pendurados, de uma maneira que não encostava na água. E isso também salvou a sua vida, pois aquele lodo infectado, se entrasse em contato com as pernas dela que estavam feridas, poderia causar infecções graves. Mas mesmo que ela se esforçasse para deixar a perna pendurada, em alguns momentos ela acabou deixando os dedos dos pés entrar em contato com a água. E isso, infelizmente, teria algumas consequências. No dia seguinte, dia 23 de agosto de 1983, os policiais continuavam as buscas. Eles começaram a ir de casa em casa procurando pelo culpado e seu veículo. Eles usavam as letras da placa para ver se encontravam o carro. Até que eles entraram em contato com uma mulher chamada Juanita Zappa, que disse que tinha informações que poderiam ajudar. Ela disse que viu uma reportagem na TV e reconheceu aquele carro. Ela o viu estacionado na frente da casa de sua filha, na Spotswood Street, em Denver. O motorista estava conversando com a neta dela enquanto ela brincava lá fora. E a neta dela estava incomodada com aquilo. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia. O genro dela anotou o número da placa e ela o denunciou à polícia. Mas ela disse que, por via das dúvidas, ela deixou o número da placa guardado em sua casa também. A placa era ADV627. Ouçam o áudio dela contando isso aos policiais. Rapidamente, os policiais foram verificar a placa e descobriram que o dono do carro se chamava Robert Paul Theriot. Ele trabalhava como zelador em um clube de golfe local e não tinha antecedentes criminais. Os policiais foram até a casa dele, mas infelizmente não conseguiram encontrá-lo. Como ele não estava em casa, os policiais foram à procura de qualquer parente próximo dele. E foi aí que conseguiram contato com a sua mãe, a Beth Ayn. Ela disse para os policiais que agora o seu filho era um homem bom, mas na adolescência ele teve alguns problemas. Segundo ela, a polícia uma vez investigou uma acusação de ele ter tocado inapropriadamente em um menino, mas nada foi provado. Ela também encontrou roupas íntimas femininas no quarto dele há alguns anos, e ele disse que era apenas uma brincadeira. Beth disse que acha esse tipo de comportamento comum em adolescentes, e que isso não o conectava de forma alguma com o desaparecimento de Lori. Os policiais contaram a ela que o caso da Lori não era o único em que pessoas disseram que viram ele conversando com crianças em seu carro, e que em todas essas ocasiões ele oferecia doces para essas crianças, em troca delas tirarem as calças. Depois de ouvir isso dos policiais, ela continuou suas declarações. Ela disse que nunca viu nenhum sinal desse tipo no comportamento dele, mas que talvez ele poderia ter algum problema mental, e que ela ficava pensando em algo que ela poderia ter cometido de errado ao criá-lo, que pudesse ter causado isso. Ela acha que pode ter falhado com ele, mas não consegue se lembrar no que ela falhou. Meu filho é um bom homem agora, mas quando ele era um adolescente, ele tinha alguns problemas. O policiais once looked intoa uma acusação de ele inappropriadamente touching um joelho, mas nada foi provado. Eu também encontrei uma coluna de indivíduos em sua sala um ano, e ele disse que era uma brincadeira. Eu acho que esse tipo de comportamento é comum para teens, e não conecta ele com a mulher polêmica em qualquer forma. Enquanto isso, Lawyer permanecia dentro daquela fossa. Ela já estava tão fraca que não conseguia mais discernir se era dia ou noite. E ela estava sentindo muitas dores em sua perna, e por causa disso não conseguia dormir. Como já dito, às vezes o pé dela encostava naquela água cheia de produtos químicos, e chegou um momento em que as pernas dela estavam pretas, até a altura da pélvis, pela infecção que estava sendo causada pela química que tinha na água. Estamos nesse toalete. Eu me levou para o meu pélvis. Minhas pernas estavam completamente pretas, até o meu pélvis. Mas, segundo os investigadores, o fato dela ter ficado dentro daquela fossa a salvou do frio congelante que fazia nas montanhas. Que, com certeza, se ela tivesse sido abandonada na floresta, ela não teria conseguido sobreviver nem a primeira noite, pois estava sem roupas. Além das dores nas pernas e dos ferimentos causados por aquele homem, ela disse que também estava sentindo muita fome, e sentia que iria morrer de fome. Ela já estava com muita febre, e se lembra que, em alguns momentos, ela tinha algumas lembranças vívidas de sua mãe, e isso lhe dava um pouco de paz. Mas, logo, essas lembranças sumiam de sua cabeça, e ela percebia que ainda estava naquela fossa. Então, ela continuava chorando e gritando, pedindo por sua mãe. No dia 25 de agosto, já faziam três dias e meio que ela estava na fossa, e ela estava perdendo suas forças. Até que um casal que gostava de observar pássaros resolveu passar por aquela estrada. Eles se chamam Cynthia e Stephen Golan, e a Cynthia estava precisando usar o banheiro. Então, quando eles passaram na frente da casa e viram o banheiro externo, que era onde a Lori estava, a mulher resolveu que iria entrar para usar. Mas o marido dela disse que não, que era melhor eles procurarem outro lugar. Então, eles continuaram caminhando, mas vendo que não achariam outro lugar, resolveram voltar para o banheiro externo mesmo. E foi aí que ouviram um choro que vinha de dentro da fossa de esgoto. Rapidamente olharam para dentro do buraco e viram a pequena Lori ali, sozinha e chorando muito. A mulher perguntou o que a Lori estava fazendo ali, e ela, como era muito pequena e já estava ali sozinha há quase quatro dias, respondeu para a mulher que morava ali. Um bombeiro chamado Stephen foi chamado até o local, e ele tirou o Lori de dentro da fossa, e percebeu que mesmo depois de ter ficado praticamente quatro dias ali, sem comer e beber nada, ela ainda estava consciente, mas as pernas dela estavam muito escuras por causa da infecção. Ela foi imediatamente encaminhada para o hospital, e assim que chegou lá, os policiais deram a notícia aos pais dela, de que finalmente a encontraram, e que ela estava viva e segura. Música 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 Mas Lori não estava bem mentalmente, ela estava em um transtorno dissociativo. Transtorno dissociativo é um transtorno psicológico no qual a pessoa apresenta alterações na consciência, memória, identidade, emoção, percepção do ambiente, controle dos movimentos e comportamento. Mesmo acordada, ela sofria de pesadelos que eram induzidos pela insônia. Finalmente, ela pôde se reencontrar com seus pais, e Richard, o seu pai, jurou por Deus que nunca mais isso iria acontecer com ela. Vejam o vídeo. Tem um vídeo que mostra a mãe dela comemorando após ter recebido essa notícia. A sua mãe batia palmas e comemorava o fato de ter a sua filha de novo em seus braços. Porém, os médicos não poderiam deixá-la ir para casa com seus pais. Lori, de 3 anos, precisaria ser forte mais uma vez e continuar lutando por sua vida. Segundo os médicos, o seu coração, pulmões e cérebro estavam falhando. A infecção se espalhava rapidamente. Os membros inferiores estavam ficando cada vez mais pretos, e eles não viam outra solução a não ser a amputação para conseguirem salvar a vida de Lori. Eles pediram que ela ficasse internada, e passados alguns dias, como um milagre, ela melhorou, e os médicos viram que ela poderia manter as duas pernas. Ao receber a notícia da alta de sua filha, Diane, a mãe dela, não conteve as lágrimas de alívio. Todo aquele terror havia passado. Mas, infelizmente, Lori precisaria passar por mais algumas coisas agora. Os policiais suspeitavam de Robert, e decidiram pedir informações para a pequena Lori. Eles solicitaram que ela fizesse uma declaração detalhada sobre tudo o que aconteceu com ela naqueles dias. O pediatra da Lori, na época, foi quem conversou com ela e gravou as suas declarações. Depois disso, ela teve que identificar o seu agressor. Eles pegaram vários homens e colocaram o Robert no meio deles. Mas, assim que ela o viu, segundo seu pediatra, ela apontou o dedo para ele e disse Mamãe, é ele. E recuou. Ela estava assustada por estar vendo aquele homem mais uma vez na sua frente. O Robert era casado, e sua esposa o acompanhou no julgamento. E ela decidiu ajudá-lo, criando um álibi falso para o dia em que tudo aconteceu. Os promotores ficaram com medo de que, por causa desse álibi que a esposa dele criou, o Robert pudesse ser considerado inocente. Então, o juiz decidiu oferecer ao Robert um acordo judicial. E ele foi condenado a 10 anos de prisão apenas. Em vez de ser acusado de sequestro, tentativa de homicídio e abuso, pelo acordo judicial, ele foi condenado apenas pelo abuso. E isso reduziu a sua sentença de 48 para 10 anos apenas. Mas como ele teve bom comportamento na prisão, ele não cumpriu nem os 10 anos completos. Com 6 anos, ele já ganhou liberdade. Depois de tudo o que aconteceu, Laurie teve depressão e ansiedade. Ela também teve muitos problemas com a sua autoestima enquanto crescia. Ela fez muita terapia e isso a ajudou a lidar com tudo aquilo. Ela diz que não acha que a justiça foi feita no seu caso, mas que ela tenta ser uma pessoa boa nesse mundo. Hoje em dia, Mary é casada e mãe de três filhos. E trabalha para ajudar crianças que passaram por situações parecidas com a dela. Ela disse que cria os seus filhos de uma maneira que eles confiem que podem contar tudo para ela. E que se precisarem de ajuda para qualquer coisa, eles podem contar com ela. Ela trabalha ao lado do homem que era o seu pediatra na época. E que a ajudou a passar por tudo aquilo. Ela é cofundadora de uma fundação que trabalha para acabar com o abuso e a negligência infantil. Laurie disse que o tempo todo, quando as pessoas a reconhecem, elas perguntam se podem abraçá-la como um gesto de solidariedade. Quando questionada se ela fica chateada quando pensa na sentença que foi dada ao culpado de tudo aquilo, ela disse que tenta não pensar dessa forma. Porque ficar chateada só iria piorar as coisas. Ela pensa que as leis em 1983 eram muito diferentes do que são agora. E que ela luta para que melhorem cada vez mais. Para que no futuro seus netos possam ter leis mais justas se precisarem usufruir delas. E depois de começar a trabalhar lá, a Laurie descobriu que o Robert, o seu agressor, foi abusado na infância desde os três anos de idade. A mesma idade que ela tinha quando ele fez tudo aquilo com ela. Laurie disse que decidiu entender por que os abusadores que sofreram abusos agem dessa maneira, visto que passaram por tudo isso na infância também. Ela então se sentou em uma sala com 250 homens que cometeram esse crime. Ela disse que eles contaram a sua história e os abusos que sofreram e como isso criou neles um sentimento de raiva, o que fazia com que eles quisessem causar os mesmos danos a outras pessoas. Mas ela reforçou dizendo que participou disso não para desculpar o seu agressor e nem para justificar o que ele fez. Ela só queria entendê-lo. Ela quer ajudar todas as pessoas que sofreram o mesmo que ela a conseguirem seguir em frente. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.